E eu também queria só agradecer a todos que confiaram a minha pessoa, dizer que quatro anos aprendi muito nessa casa e quero contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da nossa cidade. Trouxe muitos recursos para a nossa cidade e quer dizer que estou mais preparado para trazer mais e ajudar cada vez mais. Quero aqui desejar a vocês que estão chegando uma boa sorte, que Deus abençoe o caminho de vocês todos, que possamos trabalhar em conjunto, unidos, para ajudar cada vez para o pego. Desejar também boa sorte ao Juca Bahia, a Aroldin, podemos sempre trabalharmos juntos e também desejar o novo presidente, Mauro Rodrigues Rosilino, que Deus abençoe também o caminho de você e de todos nós aqui presentes. Do mais, muito obrigado a todos. Uma boa noite.